Fala Letícia, tudo bem? Vou te explicar agora como fazer login e começar a ajustar um post para você colocar online no WordPress, ok? Esse site que é o Darwin6.com.br, ele é um WordPress que ele também tem um e-commerce dentro dele, tá? Mas ele tem um blog que é o que a gente vai estar fazendo. Como faz para você entrar? Você vai digitar barra wp-admin, aqui é o login administrativo, eu te redireciona e ele vai te falar assim, ó, passa o nome de usuário, o nome de usuário que eu coloquei a primeira parte do seu e-mail, mas também se você colocar o e-mail funciona, e assim eu te passei lá no e-mail aquela senha super esquisita, um monte de número, né? Então você vai clicar aqui no acessar e a primeira coisa que você deve fazer quando você entrar aqui no WordPress, vem em perfil, tá? Aí você vai em um perfil, você pode ajustar uma ou outra coisa que você precisar, tipo, fazer o seu nome errado e tal, mas talvez o mais importante é o seguinte, você vem aqui no gerenciamento da conta, clica em gerar senha, aí vai gerar uma automática, mas aí você pode colocar uma senha, ok? Você vai criar uma senha sua aqui e aí dá para atualizar o perfil, assim você vai ter uma senha que só você saiba, tá bom? Acho que esse é o primeiro ponto. Vamos lá, deixa eu fechar aqui, saindo, ok? E aí eu vou te mostrar aqui como colocar esse post, ó, então primeiro passo, na lateral esquerda você vai encontrar posts e vai clicar em todos os posts, tá? E vai adicionar novo. O mais importante agora é você manter ele em rascunho, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou colar o que você colocou aqui, peraí, inclusive eu vou, certo, ó, colocar sem formatação, tá? Mas eu simplesmente coloquei aqui, agora a gente vai colocar um título, glutamina aqui, tá? E você clica em salvar como rascunho, não clique em publicar, porque aí ele vai ficar online e vai todo mundo ver, tá bom? Então eu vou colocar aqui em salvar como rascunho, ok? Eu vou apagar esse, porque eu quero que você faça para você aprender. Então eu vou acabar corrigindo em cima. E aí, depois desse passo, o mais importante é você pensar no seguinte, tá? Tem esse texto aqui, né? Lembra que eu te passei algumas coisas? Então assim, você, sempre que você faz esse texto, você tem que pensar em algumas situações. Quando você digita glutamina no Google, glutamina, vou digitar aqui no Google, ó, repara que o que vem aqui depois são as principais pesquisas relacionadas com glutamina. O que isso significa? São as dúvidas que as pessoas têm e elas colocam no Google. Se você colocar com isso em espaço, ele dá uma leve modificada, tá? Então toda vez que você conseguir criar um post, tiver todas as informações, ou informações concorrentes aqui, Então, por exemplo, a gente tem um como tomar, engorda, né? Esse tipo de coisa, dá para a gente colocar no nosso post, e aí você complementa com informações. Quando você vem também e digita glutamina, que é a primeira posição aqui, é essa daqui, da New Nutrition e os outros. É legal você entender não só o conteúdo dentro do site, mas ver o título, ó, glutamina, o que é, como tomar e quais benefícios. Então você já tem uma perspectiva, que o Google colocou isso em primeiro, Então provavelmente é o que as pessoas pesquisam e provavelmente é o que as pessoas gostam, né? E aí a gente vai falar em termos de objetivo. Quando a gente vem aqui no post, sempre tem que ver qual site você está. Esse site é um site de suplemento. A gente tem suplemento aqui, né? Então você está querendo indicar que as pessoas entrem em algum momento aqui na categoria glutamina e encontrem uma glutamina para comprar, ok? Então esse é o foco da escrita, mas sim, você não precisa forçar a compra. Você pode, delicadamente, colocar uma informação para a pessoa ir lá e comprar. Mas o conceito aqui é criar um post que seja um conteúdo bom para o usuário, tá? Toda vez o primeiro, deixa eu dar uma formatada aqui no texto, né? Porque tem muita gente que prefere escrever no próprio WordPress, mas o que acontece, toda vez que você estiver escrevendo online, as pessoas não leem esses títulos muito grandes, né? Então o primeiro passo para você aqui é o quê? É formatar aqui os textos, mas criar parágrafos menores, tá? Então sempre crie parágrafos menores que façam facilitar a leitura. E quando você estiver pensando em subtítulos, como tomar, o que vai acontecer? Esse glutamina é o H1, Header 1 ou título 1, tá? Esse daqui é o H2. Então você vem aqui, você pode escolher entre parágrafos, título 1, 2, 3, vários, né? Você vai selecionar o H2. Então repara que a gente já conseguiu meio que separar o texto dessa maneira, ó. Então recomendações, ó. Vou colocar aqui, ó. Recomendações, né? Vou fazer também mais um H2. Então toda vez que você quiser separar o texto, você vai separar dessa maneira. Lembrando que o texto para ficar gostoso de ler, ele tem que ter parágrafos menores. Então, ó, vamos colocar aqui. Ó, tem que fazer sentido, você vai avaliar. Mas em vez de ter esse blocão de texto, é muito mais agradável para o usuário ler esses textos quebrados. O que eu ia querer que você fizesse agora? Faz esse post, faz o login, né? Coloca o conteúdo aqui dentro. Divide esse conteúdo da primeira parte, que aí eu vou te passar a segunda parte. Que vem toda a parte de imagem, de quebra de leitura, de links. E também uma parte que é super importante aqui de gatilhos para você tentar despertar esse gatilho no usuário, tá? Por enquanto, o conteúdo está excelente. Talvez uma ou outra coisa ajustaria por causa do público-alvo, porque você quer que eles comprem e tal. Mas, assim, está muito bem feitinho, ok? E aí no dia a dia, tipo, se você tiver, você pode fuçar aqui. Eu acho que é mais importante para você fazer isso agora, fuçar para aprender. Então, às vezes você vê que aqui tem uma lista ordenada, né? Só que veio do Word. Então, em vez de criar a lista ordenada do Word, você usa aqui do próprio Wordpress. E por que isso? Porque ele vai não só organizar de uma maneira mais coerente, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, certinho. Mas porque ele tem informações que o Google vai ler e vai entender melhor, ó, tá? Então dá um pouco de trabalho para você conseguir ajustar aqui, ok? Pronto. Eu vou só fazer esse daqui só para ver. E aí lembrando que sempre quando você finalizar, clica essa barra escura. E aí quando finalizar, me avisa que eu vou te passar a segunda parte de treinamento, tá bom? É isso aí. E aí